olá pessoal do meu canal bom dia boa tarde boa noite e olha o praiano e olha o caribeça perfeito né pessoal estamos aqui ó Fernando Luiz Henrique com Tenente Mário Souza Correia para mostrar para vocês um empreendimento perfeito para AirBnB AirBnB pessoal uma das ruas principais aqui tem tudo tudo que você imaginar de comércio aqui tem tudo e aqui tô eu pessoal espero que vocês estejam bem com saúde sabe que vocês moram no meu coração olha eu tô chique ó o óculos do Michael Jackson eu tô muito feliz que todo mundo segue acompanha mesmo quem não comenta quando eu não curto mas tá sempre aí o pessoal me dando o maior apoio manda mensagem no Zap então pessoal eu agradeço mesmo o carinho sempre eu fiz questão de gravar ali na esquina para vocês verem como é perto do praiano do caribeça esse flat aqui que eu já falei para vocês outras vezes mas é o que eu mais indico mas é bom porque quem já comprou comigo vai acompanhar a evolução da obra que é o edifício Maui são flats a partir de 222 mil é o que eu mais recomendo porque você tem o caribeça aqui atrás o parque paraíba dois certo e aqui você indo direto ali é o restaurante Vila Desplantes do lado do resort então tem o restaurante Vila Desplantes então assim tem tudo perto para AirBnB e realmente ele é perfeito a partir de 222 mil metragens aí a partir de 18 metros é claro que tudo vai depender do andar meu amigo da Supermix fazer a propaganda de graça aqui ó Supermix já tá aqui eu admiro muito esse pessoal que eu trabalhei muitos anos em construtora também eu era corretor e trabalhava também na construtora e eu via o esforço que era esses fornecedores né sem eles realmente não sai do canto a obra né aqui Supermix bom então eu vou mostrar para vocês só como tá a obra aqui boa tarde Eita o dono tá ali ó a gente tem que se comportar a gente tem que se comportar ele tá ali numa reunião muito importante não vamos mostrar mas temos temos que nos comportar bem quietinho mas são pessoas muito boas viu você sabe que tem uns uns donos de empresa não só construtora né mas que são chatos que só a gente percebe na última vez que a gente teve aqui eu acho que não tava levantado essas lajes todas não já tá então aqui vai funcionar como hotel é praticamente como hotelaria boa tarde meu amigo ó o pessoal trabalhando aqui no pesado é como eu falei eu valorizo muito porque eu trabalhei em construtora e sei o quanto difícil é todo esse processo essas coisas a gente nem vai subir mais de um andar vamos subir só um para vocês verem como tá né deixa andar mais deixa a obra tá mais adiantado tá menos perigoso porque nem sobra logo no início assim não é muito bom ele ficar subindo não ó tudo isso aqui vão ser flats muita gente me pergunta é lá eu queria o frente rua que é mais caro mas se você quer para alugar para o airbnb não interessa se é norte sul a pessoa que tá alugando ela não liga para isso porque ela já vai ligar logo o ar condicionado né rapaz dá para subir até mais de um não tá perigoso não e quem sabe a gente não tem uma vista Zinho né e subir mais um e pronto subir até aqui boa tarde amigo pronto aqui já dá para ver o mar dá para só subir mais um e aí eu acho que é bom que faz um exercíciozinho boa tarde amigo e eu subi bem improvisado aqui aqui aparentemente tá segundo valeu ó repara que a gente tá no quarto andar a gente já tem a vista do e aí eu vou arrumar certo não vou passar muito tempo que o caribeça como é lindo ó ó rapaz tinha que a mulher estender uma toalha aqui coisa feia só para poder atrapalhar o corretor então assim essa questão de ter uma vista você vai ter uma vista você vai ter de todo jeito na área de lazer que é lá em cima então você comprar um lateral e mesmo que não tenha vista lateral sul lateral norte e de qualquer forma para airbnb o pessoal não se importa muito não e eu digo porque eu sou mochileiro e todo mundo sabe aí são 50 países e para mim essa questão de vista eu vou viajar para um local eu fico muito pouco tempo no no local que eu vou dormir a pessoa tá viajando ela quer curtir e aí João pode filmar tu aqui tá João dos que eu mais gosto da obra aqui tá firme e forte aqui todas as obras dessa construtora ele tá valeu João eu gosto muito dele ele tem vergonha de ser filmado eu pergunto antes que tem gente tem vergonha né então é isso pessoal forma de pagamento entrega dele é fevereiro de 2026 pagamento é 15 por cento de sinal 20 por cento de parcela 15 por cento intercalada dá 50 por cento 50 por cento na chave você pode financiar no final não tem problema nenhum então por exemplo se é 222 111 mil no final na chave e os outros 111 15 por cento de sinal e aí você faz a forma que você quiser em 24 meses né que já está terminando o ano vai dar mais ou menos 25 mesmo dá para botar 25 parcelas de 1500 colocam as intercaladas aí de 5 a 10 mil entendeu então qualquer coisa é eu tô por aqui 839 9603 3182 rapaz eu tava indo para o subsolo 9603 3182 e aí vocês me chamam opa meu amigo boa tarde que eu mando a tabela para vocês valeu